Olá, queridos amigos, eu estou gravando este capítulo aqui na Universidad Peruana Unión, no campus Ñanha, perto da cidade de Lima, no Peru. Um lindo lugar rodeado de montanhas, com ar fresco. Uma bênção estar aqui neste final de semana. O capítulo 13 de Jeremias fala essencialmente do relacionamento de Deus com todo o povo de Israel, que agora era apenas a parte sul do reino. Para demonstrar seu relacionamento com seu povo, Deus usa um cinto e um jarro para descrever a infidelidade da nação. O capítulo 13 tem a tônica de advertência e repreensão ao povo e é um aviso de que a condenação ocorreria em breve, devido aos pecados de Israel. Em primeiro lugar, Deus dá uma ordem a Jeremias para que eles comprem um cinto e o enterrem nas margens do rio Eufrates. Algum tempo depois, o cinto havia apodrecido. Deus dá nova ordem a Jeremias para que busque este cinto onde ele havia enterrado. A partir disso, o Senhor informa que, de forma semelhante ao que houve com o cinto, ocorreria com o povo de Israel, devido ao seu orgulho, idolatria e infidelidade. Um fato digno de menção é que Deus ordenou a Jeremias que não molhasse o cinto, pois isso facilitaria a decomposição. De igual maneira, Deus não deu nenhuma razão para que a nação hebraica, hebreia, pecasse. Foi uma escolha deles, assim como é uma escolha nossa. A segunda forma que Deus usou para demonstrar para Israel seu pecado foi através de um jarro de vinho. A ordem dada a Jeremias era avisar aos israelitas que eles deveriam encher os jarros de vinho com vinho, o que certamente provocaria zombaria, pois todos já sabiam disso. Com essa ação comum da nação judaica neste período, Deus deixa claro que levaria à ruína e destruição, momento em que pais se levantariam contra filhos e vice-versa, até que houvesse um completo desastre dentro do povo. O povo estava acostumado ao pecado. Sucessivamente a isso, a fala de Deus fica mais direta. O Senhor fala direta e abertamente do pecado cometido e que a condenação seria real e não demoraria para ocorrer. Então, Deus destaca os erros de Israel, sendo a ênfase dada aos pecados de orgulho da nação de Israel, do afastamento do Senhor e da recusa em ouvir a voz do soberano. O custo da iniquidade é a condenação. A Israel custou o templo, motivo do seu grande orgulho. Por fim, através da imagem do etíope que não pode mudar sua pele, Deus deixa claro que Israel não pode fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal. Ao viverem costumeiramente em pecado, afastados de Deus e de forma infiel, a condenação era certa. Dessa maneira, Deus usa a Babilônia para castigar Israel, destruindo os muros, o templo e levando-os como escravos. Em nossa vida, a situação é semelhante. Podemos estar acostumados a conviver, a experimentar diariamente pensamentos, palavras e ações que não são corretos, que não são adequados. Talvez tenhamos pecados de estimação, aparentemente inofensivos e que são comuns em nosso meio social, mas não podemos adorar a Deus se vivemos em constante pecado. Portanto, decida hoje dar ouvidos à voz do Senhor, arrependa-se da infidelidade e volte aos caminhos e à casa do Pai. Bênçãos do nosso Deus.